Música Reagentes do teste de Moraz Chikungunha e o Laboratório Nacional, Leia. Moraz Chikungunha detecta que o fulano zaneiro tina, né? Na população baraca, mas afetado, onde o vírus se refere, mas durante o pessoal de saúde, o tratamento do paciente, o sintomático, também o reagente do analisamento do Laboratório Nacional que identifica o Moraz Chikungunha. Segunda semana, em fevereiro, nós ouvimos que o corpo reagiu ao Laboratório Nacional. Então, nós analisamos o tratamento do tratamento do sintomático. Significa que o tratamento do tratamento é algo diferente. O tratamento do paciente específico quando moraz chikungunha, o tratamento, o tratamento é uma vez, nós moramos a fazer, sabe o que a gente pode ter feito com osipe ou o tratamento do pecado, o tratamento é uma vez, o tratamento de 3 milhgadinho de 2 milhgadinho, nós vamos fazer com osipe do rosto. Então, quando estamos comendo isso, nós vamos comendo o paciente, Se analisar, isso é reagir em 18 anos. Mateus Pintumos, que suba comunidade atuhaq basic ambas Centro Saúde e bebê basic ou de halo tratamento, banheira reten sintomas e sin manas. Segundo o tratamento, se rir, a gente não pode acessar, a gente não pode acessar a gente, mas a gente não pode acessar. Isso é uma informação, isso é uma ajuda para o ensatamento. Também se analisar, eu vou repetir o mesmo, quando, quando eu fiz isso, quando eu faço isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E aí, o Fulano, em fevereiro, o município dele resista moras Selina López, Dilma Sujeti, Jemen